A gente traz em primeira mão pra vocês o making of do Rota da Decoração da próxima edição da Revista de Casa, que traz a participação do arquiteto André Lenza. A edição 27 da Revista de Casa traz o Rota da Decoração com o arquiteto André Lenza, que escolheu um roteiro incrível para as páginas da nossa revista. A primeira loja foi a IFI Soluções Planejadas. Lá o arquiteto nos mostrou que é possível sim ter o móvel dos sonhos. Em seguida fomos até a Vezo Iluminação e ficamos encantados com a diversidade em produtos, pendentes, lustres, arandelas. Tudo que o seu projeto necessita em iluminação você encontra na Vezo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais um Pit Stop agora é a vez da Perse Fashion. Foi difícil escolher entre tantas opções de persianas. Cada uma mais bela do que a outra. Sem falar no ótimo atendimento da loja. Seguimos o nosso roteiro e fomos até a Marmorarte. Granitos, zonics, mármores, entre vários outros produtos, você encontra no grande e completo show 1 da loja. Para finalizar o nosso roteiro, paramos para um café na Maquimóveis. E ficamos por dentro de todas as novidades do novo show 1, que além de lindo, está bem abrasileirado. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu queria agradecer também a Veso Iluminação, a Marmorarte e por fim eu queria agradecer aqui onde nós estamos nesse ambiente a Mac Móveis. A rota foi muito legal, a tarde está linda em Goiânia, a gente fez um giro geral, um panorama geral das lojas em Goiânia e eu espero que nessa próxima edição de junho vocês acompanhem. Quer conferir tudo isso? Então não perca a próxima edição da revista mais charmosa do estado de Goiás. Até a próxima!